Domingo de tempo bom em Pato Branco e o torcedor compareceu para mais um jogo do Azuris na Série D. Foram 751 espectadores. O Azuris teve novidade e Yuri Mamuti, com passagem pelo Grêmio de Porto Alegre, era o estreante do dia. O Aimoré chegou para a sexta rodada na segunda posição do grupo, com o Azuris em terceiro. Com bola rolando, um primeiro tempo de poucas chances. O Azuris não conseguia criar as oportunidades reais de gol. O Aimoré tentava nos contra-ataques, porém sem efetividade. E de novo, os primeiros 45 minutos passaram sem nenhum gol. Na segunda etapa, o Azuris teve mudanças e o time melhorou. Aos 20 minutos, cruzamento de Edson e Vieira, cumprimentou de cabeça para fazer um a zero. Aos 27, foi o Ellison que roubou a bola na direita e avançou. O camisa 7 serviu Edson, que invadiu a área e fez o segundo para o Azuris, 2 a 0. E para fechar o jogo aos 46 minutos, Jamerson avançou pelo meio e chutou. A bola desviou e enganou o goleiro Fabian Volpi. 3 a 0, Azuris, para a festa da torcida nos pioneiros. Depois, foi só aguardar o apito final e confirmar mais três pontos. Na tabela, o Azuris agora é o segundo colocado com 11 pontos. Na próxima rodada, o time encara o Cascavel, líder do grupo 8 na Série D.